Programa É Show com João Miguel. Apoio Madeireira Giovanni. Boa noite, galera! Está começando mais um programa É Show com João Miguel. E, logo de cara, eu queria pedir pra vocês darem um like e se inscreverem aqui no canal e compartilhar. Porque só de você estar compartilhando com uma pessoa que não conhece o nosso trabalho, isso já ajuda demais. E eu vou falar aqui aos nossos patrocinadores. A Madeireira Giovanni. Salgados e Cia, ou seja, Salgados e Companhia. Marmitaria Dona Lia e um toque de amor. O meu Instagram é joaomiguel.maxoficial. E o meu YouTube é joaomiguel.max. E eu já vou falando aqui as nossas atrações. Eu queria vender o meu peixe aqui no meu programa. Solta o som, Pedrinho! João Miguel Jeitinho de safada, carinha de tarada Ela tem, tem jeito Seu olho é sensual, levanta meu astral Sei que você tem, 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 tem Tem jeito, tem jeito Sei que você tá na minha Pode vir sua safadinha Que hoje a gente se ama Tem jeito, tem jeito Pelo jeito que eu tô vendo Sei que você tá querendo conhecer a minha cama Tem jeito, tem jeito Sei que você tá na minha Pode vir sua safadinha Que hoje a gente se ama Tem jeito, tem jeito Pelo jeito que eu tô vendo Sei que você tá querendo conhecer a minha cama Tem jeito, vem com o João Miguel Jeitinho de safada, carinha de tarada Ela tem, tem jeito Seu olha sensual, levanta meu astral Sei que você tem, 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 tem Tem jeito, tem jeito Sei que você tá na minha, pode vir sua safadinha Que hoje a gente se ama Tem jeito, tem jeito Pelo jeito que eu tô vendo Sei que você tá querendo conhecer a minha cama Tem jeito, tem jeito Sei que você tá na minha, pode vir sua safadinha Que hoje a gente se ama Tem jeito, tem jeito Pelo jeito que eu tô vendo Sei que você tá querendo conhecer a minha cama E antes da nossa primeira atração Eu queria mandar um abraço Para o nosso cameraman Jarlis Robson Queria agradecer ao nosso editor Pedrinho Alves Eu queria agradecer a minha produtora Tânia Rodrigues Eu queria agradecer a minha assistente de palco Glorinha E queria agradecer ao meu avô Augusto Barbosa O Marcelo da Hora E o netinho dos teclados A minha avó Luciene Barbosa E queria agradecer a Sede Music Por estar fornecendo aqui o local Onde é gravado o programa É show com João Miguel E um abraço pequeno show E um abraço vovô Jarlson E a nossa primeira atração Frã Mesquita Essa mulher quando canta Ela encanta E já vamos com a música Com Frã Mesquita O programa é show Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lados teus Por favor, por favor, não chores Pois não vai me ver chorar também Pois é muito triste Um adeus para quem ama alguém Digo eu que já não vivo mais sem ter você Amanhã tão distante O que é que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá outro entregar Frã Mesquita Frã Mesquita No programa é show com João Miguel Por favor, não chores não Vai me ver chorar também Pois é muito triste Pois é muito triste Um adeus Para quem ama alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá outro entregar Frã Mesquita No programa é show com João Miguel É isso aí galerinha Que prazer enorme Estar novamente aqui no programa Esse menino lindo Fantástico Eu que agradeço Que você veio mais uma vez Aqui participar do meu programa Muito obrigada pelo convite Frã, eu queria perguntar para você Depois que você apareceu no meu programa Você foi chamada para mais alguns programas? Sim, com certeza Eu fui chamada para o Humberto Bezerra Também Estive no programa do seu avô Augusto Barbosa Um abraço Um abraço Augusto Barbosa Meu avô Quero mandar um alô bem especial Para o nosso querido amigo Marcelo da Hora Quero mandar um alô Para a minha amiga também Corete Pedrinho Um abraço para toda essa galera linda Também mandar um alô Para essa galera linda De Pentecoste Minha terra Que eu vim de lá E é isso aí Eu queria perguntar para você Como é que está a sua agenda de shows? Eita, minha agenda de shows está aberta Gente É só me chamar Que a gente faz música ao vivo E apaixonando corações WhatsApp DDD85 99172 3711 Também tem o Instagram Que é Arroba Frazinha Silva E também tem o Facebook Que é Franzinha Mesquita E agora Vamos com mais música Com Fran Mesquita No programa É show Com João Miguel Essa mulher Quando canta Ela encanta Apaixonando corações Para mim Mesquita É show Com João Miguel Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir Com ninguém Eu sou meu Teu amor Vai ser marcação Vai ser marcação Serrada Aonde você for Eu vou Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tudo é de lago Me deixa louca Você tem direito Sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar Dessa paixão Você é meu primeiro E verdadeiro E verdadeiro amor Eu ando com seus pés Me dê a mão Por isso aonde você for Eu vou Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tudo é de lano Me deixa louca Ae, vamos esquitar No programa É show Com o João Miguel Essa mulher quando canta Ela encanta Obrigada Obrigada Fran, pelo visto Você continua cantando As músicas Daquela mesma banda Que você cantou Aqui também No meu programa Na primeira vez Que você veio Essa música Ela é Da Limão com Mel De janeiro a janeiro A música que eu cantei Anteriormente Foi da Magnificos Fran Fran Eu queria pedir pra você Os seus contatos Para show Mais uma vez Contatos para show Do whatsapp 9172-3711 Meu whatsapp Instagram Arroba Frazinha Silva E também O facebook Que é Franzinha Mesquita Muito obrigado Eu queria agradecer A sua participação Aqui no programa É show Com o João Miguel Muito obrigado Muito obrigado E eu queria Ver você aqui no meu programa Mais vezes Muito obrigado E até mais Até mais E agora Eu vou chamar Aqui pro palco Vilmar Barbonda Está no programa É show Com o João Miguel E já Vamos com música Solta pedrinho Enxugue o branco Meu amor Não chores mais Estou voltando Pra ficar perto de ti Meu coração Não aguenta Sofrer tanto Talvez você pense Que eu já te esqueci E na parede Ainda guardo Seu retrato Está manchado Do branco Que derramei Ser o seu dono Ainda é Meu pensamento Porque você É a mulher Que mais amei Ainda lembro Do dia Em que eu parti Na estação Você estava A chorar E me pedia Meu amor Não vai embora E seus olhinhos Não paravam De me olhar Enxugue o branco Meu amor Não chores mais Estou voltando Pra ficar Tento de ti Meu coração Não aguenta Sofrer tanto Talvez você Pense Que eu já Te esqueci E na parede Ainda guardo Seu retrato Está manchado Do branco Que derramei Ser o seu dono Ainda é Meu pensamento Porque você É a mulher Que mais amei Ainda lembro Do dia Em que eu parti Na estação Você estava A chorar E me pedia Meu amor Não vai embora E seus olhinhos Não paravam De me olhar E seus filhos E seus filhos E seus filhos Quero agradecer aqui o João Miguel, né? Grande apresentador. Eu que agradeço você ter vindo aqui no meu programa. Quero agradecer pelo convite, né? Também pelo convite do Augusto Barbosa, quero abraçar, mandar um abraço para ele. Também para o meu empresário Antônio Dubrega. Um abraço, Antônio Dubrega! Eu queria perguntar para você, você é de onde? Eu sou da cidade de Itapajé, Ceará. Eu vou perguntar para você uma coisa bem específica. Qual é a sua origem? Quando é que você começou a cantar? Eu comecei a cantar aos 14 anos de idade. Eu tenho 40 anos de carreira. E você tem quantas músicas gravadas? Você tem músicas gravadas? 41 músicas gravadas. E autorais? Todas de minha autoria. E eu queria perguntar para você. Você, como você tem longa experiência nessa escadinha aí do mundo da música, você já cantou com algum cantor de sucesso? Sim, cantei. Cantei com o meu grande empresário, Antônio Dubrega. Cantei também com outros cantores que a gente já soube. Eu queria perguntar para você, tem alguma música que você já regravou? Tenho, sim. Tenho. Mas, no momento, estou trabalhando, divulgando as músicas do meu trabalho, de minha autoria. E alguém, algum cantor, já regravou as suas músicas, pediu para autorização para poder gravar? O meu querido, grande cantor, Evandir Leal, lá da cidade de Uruburetama, já gravou duas músicas minhas. E eu tenho uma pergunta para você. Quando você começou a cantar, qual era a sensação que você sentia? Era uma sensação muito bacana, né? Porque o meu sonho, o meu desejo era de cantar, né? Cantar para esse povão brasileiro, né? Que gosta da boa música, a música romântica, a música brega, enfim, né? E como é que estão os seus contatos para a show e a sua agenda? Na outra sexta-feira, a partir das sete horas da noite, a gente vai estar no Clube Casa Cheia, lá em Antônio Bezerra. Eu e meu empresário, Antônio Dubrega. Eu queria perguntar para você. Quando você começou a cantar, você era chamado para cantar em boate? Era chamado para ir cantar em festa de aniversário? Como é que era quando você começou a cantar? Você era chamado em muitos lugares? Todos os lugares, né? Graças a Deus, né? Comecei tocando também em festa, assim, de padroeiro, né? Na cidade onde eu morava e também em regiões, né? Também pelos sertões afora aí. E agora vamos para o nosso intervalo comercial, mas não saia do sofá, porque voltamos já já com mais Vila Mar Barbosa no programa É Show com o João Miguel. Madeireira Giovanni, o cababou do preço baixo. Aqui você encontra ferragens, ferramentas, MDFs, compensados e tapumes. Tudo para seu projeto residencial e empresarial. Ofertas imperdíveis. Furadeira de impacto skill, R$ 152,00 a vista. Tapume ecológico, R$ 36,16 a vista. Entregamos para todo o estado do Ceará. Madeireira Giovanni. Televendas 85-3484-4310. E agora estamos voltando do nosso intervalo comercial com Vila Mar Barbosa no programa É Show com o João Miguel. E eu queria mandar um abraço para o pequenino show e para o vovô Jarson. Eu queria agradecer a Saia de Music por estar fornecendo o local onde é gravado o programa É Show com o João Miguel. E já vamos com música com Vila Mar Barbosa no programa É Show com o João Miguel. Esse cara aqui é show. Vila Mar Barbosa no programa É Show com o João Miguel. Eu lembro daquele dia que você me falou assim E jurou que o nosso amor nunca chegava ao fim Como me acreditar em promessas de amor Hoje eu estou sozinho sem o seu carinho e sem o seu calor Mas é sempre assim quando se perde um grande amor Só saudade fica e não tem uma grande dor Mas é sempre assim quando se perde um grande amor Só saudade fica e não tem uma grande dor Eu lembro daquele dia que você me falou assim E jurou que o nosso amor nunca chegava ao fim Como fui acreditar em promessas de amor Hoje eu estou sozinho sem o seu carinho e sem o seu calor Mas é sempre assim quando se perde um grande amor Só saudade fica e não tem uma grande dor Mas é sempre assim quando se perde um grande dor Mas é sempre assim quando se perde um grande amor Só saudade fica e não tem uma grande dor Mas é sempre quando se perde um grande amor Só saudade fica e não tem uma grande dor Mas é sempre quando se perde um grande amor Só saudade fica e não tem uma grande dor E você quer mandar um abraço ou um abraço ou um beijo para quem? Ou então você fala com o meu empresário Antônio do Brega Eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo, pessoas que eu quero bem, né? O Augusto Barbosa, essa pessoa maravilhosa Quero mandar um abraço para toda a galera de Fortaleza, do Ceará e do Brasil inteiro E quero também abraçar toda a moçada maravilhosa que curte aí a música do cantor Vila Mar Barbosa Por todo o estado de todo o Brasil, né? E eu queria pedir mais uma vez seus contatos É isso, você liga para contratar o nosso show Você liga 85981782240 Instagram Vila Mar 578 WhatsApp Vila Mar Barbosa E até mais, viu cara? E eu vou querer você aqui no meu programa mais vezes Até mais! Obrigado! E agora eu queria pedir para que a nossa próxima atração venha aqui para o palco Tô afim da disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito essa metade Vou te instruir Vou te instruir, se não se decidir Vai entregar seu coração para ele e eu ter mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem Vem Pra Pra Tempo Fazer amor é fácil, quero me ter sentimento Oh 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 Eu quero vir assim Oh 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 Quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te instruir, se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele e eu pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço, aquele negócio a gente faz e todo o tanto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tem o andamento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer namoro é fácil, eu quero vencer No balanço da rede, só tem o andamento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer namoro é fácil, eu quero vencer de medo O nome dela é Pedro Bala Pedro! Isso mesmo, Pedro Bala Rapaz, você canta que você é show, viu? Ei, quando a minha produtora, que é a minha mãe, ela falou o seu nome é Pedro Bala Rapaz, não querendo criticar o nome, mas rapaz, quando ela falou Pedro Bala Rapaz, eu pensava que o menino ia chegar aqui falando um monte de palavras que ninguém ia nem entender Parece um trem baço Cara, como é que você começou a cantar? Quando é que você começou a cantar? Desde pequeno, desde seis anos E eu queria perguntar pra você, de onde é que vem esse nome, Pedro Bala, de onde é que surgiu essa ideia? É, do cara que ele canta, ele é o braço do forró e botou o meu nome gravando no vídeo, Pedro Bala Eu queria perguntar pra você, quem é o seu ídolo? É, ídolo, o cantor que você mais gosta Não tem que ser necessariamente cantor, mas a pessoa que te inspira a você ser cantor É Cantor aí, né, o Paulo Bala Eu queria perguntar pra você, qual foi o primeiro momento que você viu que era bom pra você cantar? Não sei Ótima resposta, não sei Rapaz, quando eu era ainda pequenininha, ainda tava começando a cantar Quando eu chegava em festival de família, meu avô ia perguntar as coisas pra mim e falava Não sei E vamos com mais música com Pedro Bala No programa É Show com João Miguel Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida O história que ficou pra resolvida Foi tua mensagem que nunca foi vista Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Eu tenho seu cheiro Eu travesseiro Quando eu te espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Não sei de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Um travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como foi sua questão já respondida? Uma história que ficou pra resolvida Foi tua mensagem que nunca foi vista Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Volta você Não tem seu cheiro Um travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Volta você Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Volta você Voltas no cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Volta você Volta você Você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida? O nome dele é Pedro Bala Você viu Você É show Inclusive eu queria chamar aqui o pai dele Vem Vem cá Cadê a mãe? Vem cá Rapaz Eu queria perguntar Como é que está A agenda de shows Do seu filho Ele está começando Um, dois, três Ele está começando agora Eu queria perguntar Quais são os contatos para show Do seu filho? É 9401-8857 Eu queria perguntar para você Quantos programas o seu filho já participou? A primeira vez A primeira vez que ele estava participando? É Então aqui ele está iniciando a começar a cantar, é? Isso Ele tem algum professor, algum professor, algum professor de cantos? Não, não É só de cabeça mesmo E quando você está com ele Você vê ele escutando música Ele olhando os cantos Como é que é? Isso É desse jeito mesmo E eu queria pedir o Instagram dele Eu não fiz o dele ainda É o meu por enquanto É Ana Paula Araújo 2553 E você canta, cara Você não para ainda Porque você tem muita coisa pela frente É assim que você disse Meu, eu quando comecei Eu não sabia nem cantar direito Eu só contava piada mesmo E quantos anos ele tem? Oito anos Rapaz, eu acredito que oito anos A mesma idade que eu comecei Rapaz, é muito coincidência, menino E eu queria perguntar No colégio Quando ele está lá no colégio O povo fica chamando ele Para fazer peça Chamando para cantar Show de talento Como é que é? Ele na escola Não, ainda não Rapaz, pois Depois que eu comecei a cantar O tanto de gente Que veio para cima de mim na escola Rapaz, se você fizer sucesso Tome cuidado, viu rapaz Que o tanto de gente Que vai pedir para você Fazer cor no seu colégio Vai estar tudo atrás de você Tudo, 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 tudo E eu queria agradecer A sua participação Aqui no programa É show com o João Miguel Muito obrigada Muito obrigada Quer dizer E eu queria pedir Você quer mandar um abraço Para quem? Para o meu caranguejo Finalmente para minha mãe E até mais! E continuando Com o nosso programa É show com o João Miguel Eu queria chamar Aqui para o palco Essa dupla de cantoras Que as duas são incríveis E a estrelinha do forró Essa menina Que não para de brilhar E... Zé Cleitena Estrelinha do forró Eu não sou exemplo Pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser tua princesa Do conto de fada Se tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava soma e tu escutava Era gostoso Mas hoje se emocionou Era gostoso Mas hoje se apaixonou E acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso Mas hoje se apaixonou Era gostoso Mas hoje se emocionou Apaixonou 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 É Adriel E a estrelinha Falando de amor No programa é show com o João Miguel Apaixonou 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 É Adriel E a estrelinha Falando de amor No programa é show com o João Miguel Não se esqueça disso Eu não sou exemplo Pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou Cê do a princesa Do contor de fada Cê do boi Fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava soma e tu escutava Era gostoso Mas hoje se emocionou Era gostoso Mas hoje se apaixonou E acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso Mas hoje se emocionou Era gostoso Mas hoje se apaixonou 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 É Adriel E a estrelinha Falando de amor Apaixonou 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 É Adriel E a estrelinha Falando de amor É show papá É show papá Estrelinha do forró Intervalo comercial Madeireira Giovanni O caba bom do preço baixo Aqui você encontra Ferragens Ferramentas MDFs Compensados E tapumes Tudo para seu projeto Residencial e empresarial Ofertas imperdíveis Furadeira de impacto Skill Cento e cinquenta e dois reais A vista Tapume ecológico Trinta e seis e dezesseis A vista Entregamos para todo o estado do Ceará Madeireira Giovanni Televendas Oitenta e cinco Três quatro oito quatro Quarenta e três dez E agora estamos voltando do nosso intervalo comercial com estrelinha do forró E um abraço para o pequenino show e para o vovó de Arson e também para o Marcelo da Hora e o netinho do Ceará Então eu queria perguntar para vocês quando é que vocês começaram a cantar e como vocês se conheceram Então somos irmãs né Eu comecei a cantar desde meus quatro anos de idade Eu cantava na igreja mas decidi cantar forró E ela já cantava Eu comecei a cantar também na igreja com quatro anos Aí daí eu parei e comecei a cantar agora com minha irmã E formamos uma dupla e estamos aí cantando né Rapaz você apareceu no programa da Eliana Como é que você se sentiu Como é que você se sentiu Sabendo que você estava aparecendo para o Brasil inteiro ver Então eu senti muito emocionada né E muito feliz por estar ao lado do programa da Eliana Porque nem é todas as pessoas que conseguem estar ao lado da Eliana né Exatamente Inclusive um abraço Eliana E pelo visto você foi lá Você deu um show todo mundo vestido igual roupa de Havaí Você na época tinha 9 anos eu acho 10 anos E teve muita participação da volta dela Você teve que passar por desafios Foi bem Como você se sentiu no programa da Eliana? Como é que você se sentiu assim que estava do lado da Eliana? Senti muito emocionada e a Eliana é uma pessoa muito simpática Então eu gostei muito dela E foi isso A gente fez amizade E eu queria perguntar para você Você tem música gravada? Eu já tinha músicas gravadas Inclusive eu tenho Mas eu estou gravando Músicas novas aí que vem Novo lançamento aí para vocês Tem alguma música que é de sua autoria? Tem sim Então qual é? Falamos só de algumas Se for mais do que duas Pode falar só o nome de duas Amor fingido Faz um coração Obrigado meu Deus Da pipoca E o resto eu não sei Que são duas Rapaz Eu queria perguntar para vocês Os seus contatos para show Então o meu contato para show É 88981 365457 Falar com o meu empresário Que é o Adriano de Teclados E ela rapaz? É o mesmo contato E eu queria perguntar para você Onde é que surgiu esse nome Estrelinha do Forró? É porque quando você cantava Você brilhava? Era porque quando você cantava Você cantava tão alto Que parecia que estava lá nas estrelas? Como é que era? Como é que surgiu esse nome? Não, é porque Eu decidi colocar Clay Ciel do Forró Só que aí vem na nossa mente Estrelinha do Forró E a gente decidiu colocar Estrelinha do Forró E vocês cantam em dupla? Tem música de vocês juntas também? Não Ainda não Ainda não Mas já vai ter, né? Ela está escrevendo umas músicas Que se Deus quiser A gente vai lançar E todo mundo vai gostar Eu queria perguntar para vocês Quando vocês começaram a cantar Qual foi a sensação que vocês sentiram? Vocês eram muito reconhecidas? Vocês na escola O povo chamava a atenção de vocês? Como é que era? Então, no começo nem tanto Porque ainda não chegou a minha fama Depois que eu fui para o programa da Eliana Eu fui muito conhecida e aplaudida Depois que eu fui para o programa da Eliana Eu fui morar em Pontal de Maceió O povo sempre me chama Para cantar A prefeitura As escolas Sempre me chama Inclusive vai ter o Festival da Canção Dia 8 do próximo mês Vai ter o Festival da Canção Lá da minha escola Que eu vou competir com várias outras crianças E vamos com mais música Com estrelinha do forró Essa menina que não para de brilhar E Eri Souza Tá ligando essa hora porque Tá querendo mexer no passado Com papinho que tá com saudade No final você ilude com classe Aproveita Eu tô com uma vontade louca de errar Aproveita Aproveita Que eu tô disponível pra você me usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o cojão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Seu corpo no meu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Ai, ai, ai Prepara o cojão que eu tô chegando Eu tô chegando aí E pra cantar comigo Minha irmã Eri Souza Tá ligando essa hora porque Tá querendo mexer no passado Com papinho que tá com saudade No final você ilude com classe Aproveita Eu tô com uma vontade louca de errar Aproveita Que eu tô disponível pra você me usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o cojão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair Eu quero recair Prepara o cojão que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Estrelinha do... Ô Miguel Rapaz, vocês duas são uma dupla imbatível Temos aqui uma dupla dinâmica Temos um Batman e Robin aqui Rapaz, vocês duas canta, canta e canta Eu queria perguntar pra vocês Onde é que surgiu a ideia de formar uma dupla Mais o Adriel dos Teclados? A gente se conheceu, né? A gente se conheceu na live do Aded em Goveia E a gente tava fazendo uma dupla Aí o Adriel veio fazer uma live com a gente no Aded em Goveia, né? Que inclusive o Aded em Goveia não está mais com a gente, né? Então a gente se conheceu por lá e fizemos uma dupla Inclusive eu queria mandar um abraço pro meu avô Jarson e pro Pequeno Show Mas voltando eu queria perguntar pra você Como é que tá a sua agenda de shows? A minha agenda de show, né? Tá um pouco lotadinha, mas ainda tem vagas E rapaz, não se esquece dela não Como é que tá a agenda de shows dela também? Tá na mesma Porque ela faz participação comigo, então tá na mesma Eu queria perguntar pra vocês duas Tem alguma música especial que vocês cantam juntas Que vocês ficam animadas, se emocionam? Por enquanto Essa aqui que a gente acabou de cantar Por enquanto é essa que a gente que tá cantando juntas Porque são de Mário Fernandes e as coleguinhas E eu queria perguntar aqui Quem é um sanfoneiro aqui profissional? Quem é? É o Dodô da Cordeon, ex-salfoneiro do forró real Eu queria perguntar pra vocês Teve algum cantor conhecido que vocês já cantaram juntos? Sim, eu já cantei com Solange Almeida Mário Fernandes Amado Batista, mas só tirei uma foto Amado Batista, Solange Almeida Valquíria Santos, da Amanda Júnior Viana E vários outros cantores famosos Que são muitos E vamos com mais música Com estrelinha do forró E eles são Tchau, 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 tchau As quatro da manhã Na hora da recaída Passei no seu fim E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo Seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex Estrelinha do forró E você é estrelinha do forró Tchau, 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 tchau Valendo Valendo É a primeira vez que eu vejo Seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez É a primeira vez que eu vejo Estrelinha do forró Estrelinha do forró E eu queria perguntar Novamente Qual é o nome dos músicos Esse daqui é o meu padrasto Adel dos Teclados Esse daqui É o meu tio Dodô do Acordeon E essa daqui É a minha irmã Eu não sei explicar direito Como é que foi Essa Essa Coisa que você Bonchou Que você tinha talento Mas você foi No palco do circo E tocaram Que tiro foi esse E tinha duas minisoladas Que só você Caiu no chão Mas você Não ficou com vergonha Como é que foi Como é que foi isso Não Eu A gente Eu era bem pequena Nesse tempo E Ia circo Lá pra minhas cidades E Os palhaços Faziam as brincadeiras Com as crianças Né Você sabe como é palhaça Aí chamava as crianças É Inclusive foi o circo Do Fuxiquinho Inclusive Inclusive você falou Em palhaço Eu queria mandar um abraço Pro palhaço Charmosinho Um beijo palhaço Charmosinho Vai Continue É isso aí É Aí Dona Irene E Keké Foi pra lá Fazer uma participação E chamou três crianças Pra dançar aquela música Que tiro foi esse Que tiro foi esse Aí foi no tempo Dessa música Que tava bombando Aí era pra cair no chão E as outras duas Que estavam do meu lado Não caíram E eu caí Aí eu ganhei o prêmio E Porque eu não tenho vergonha De nada Sabe Aí eu ganhei o prêmio E foi aí que minha avó Decidiu Já que ela não tem vergonha De Fazer aquilo Bora tentar ela Botar ela pra cantar E Eu comecei a cantar Nesses barzinhos Aqui por perto Perto da minha cidade Então vocês são Dupla em família Rapaz Desde pequenininha E vocês já mostrando Que você Tem talento Viu É sim Já faz sete anos Que eu tô nessa carreira E eu queria perguntar Mais uma vez Qual o contato De shows Pra contratar vocês Gente o meu contato É 88981365457 Vou repetir novamente 88981365457 E também me segue no meu Instagram Arroba Clay Cielio Oficial E o seu Meu Instagram é Eri Souza E vamos com mais música Com Estrelinha do Forró E Eri Souza Essa dupla imbatível Estilo Batman e Robin Você queria ver uma das minhas músicas Está aqui uma Uma das minhas músicas Composição de Gilma Cruz Música da cantora Clay Cielio A Estrelinha do Forró Fica me ligando toda vez Fica com saudade Mas me diz logo de uma vez Se for de verdade Esse sentimento que a gente viveu Das promessas que me prometeu Das loucuras Dos momentos da nossa paixão Não adianta ouvir me convencer Mas confesso que vou te esquecer É a sua Não quero mais exaltar o seu brinquedo E não venha me pedir perdão Eu não quero a sua explicação Eu não quero o seu amor Vingido no meu coração Isso é Clay Cielo A Estrelinha do Forró Eri Souza Doutor da Guardião E a minha do Checlador Fica me ligando toda vez Que tá com saudade Mas me diz logo de uma vez Se for de verdade Se for de verdade Esse sentimento que a gente viveu Das promessas que me prometeu Das loucuras dos momentos da nossa paixão Não adianta ouvir me convencer Não adianta ouvir me convencer Mas confesso que vou te esquecer É a sua Não quero mais exaltar o seu brinquedo Para o exclusivo da mídia E não venha me pedir perdão Eu não quero sua explicação Eu não quero o teu amor Vingido no meu coração Fica me ligando toda vez Que tá com saudade Estrelinha do Forró Rapaz, vocês cantam Vocês fazem voar Eu queria agradecer A participação de vocês aqui E eu queria perguntar pra vocês Vocês queriam mandar um abraço? Um beijo pra quem? Eu quero mandar uma alusão Pra um cara que tá me ajudando Exclusivo da mídia Aqui de Fortaleza Quem quiser seguir aí também Exclusivo da mídia Instagram, viu? E, gente, eu quero anunciar o evento Que vai ter amanhã O avô do Adriano dos Teclados Está passando Ele precisa fazer duas cirurgias E amanhã ele vai ter que fazer esse evento Que vai arrecadar dinheiro Pra fazer as duas cirurgias dele E quem quiser contribuir, tá bom, galera? Vai lá no meu Instagram Arroba Cleicele Oficial Que eu vou postar tudo Quem quiser contribuir para a cirurgia dele Então, vai ser Lá no Jardim Bandeirante Tá bom, gente? E eu também queria mandar um alô Pro meu tio Babalu E pra toda a família minha Lá de Lagoinha Quixeré E o Pontal de Maceió É isso aí Quero mandar um alôzão Para a região Minha cidade Lagoinha Quixeré Para o prefeito Nacelmo P. Ferreira De Pontal de Maceió E também exclusivo da mídia E toda a sua família Um abraço E eu, pelo que eu vi Você cantou com a cantora Mari Fernandes Sim, cantei com Mari Fernandes Sucesso total E agora, infelizmente O programa é show com o João Miguel Está se encerrando por aqui Mas eu queria perguntar Para vocês mais uma vez O contato desse quarteto É desse quarteto fantástico Gente, o nosso contato aqui Quem quiser contratar É 88981365457 E também vai lá no meu Instagram Se você não encontrar meu WhatsApp Vai no meu Instagram Arroba Cleicele Oficial E arroba Eri Souza E os dois músicos aqui Eles também têm Instagram Adriados Teclados Tem o WhatsApp É 8995-4253 Meu WhatsApp E eu queria agradecer Pela participação de vocês aqui Muito obrigado Eu queria agradecer A nosso editor Pedrinho Eu queria agradecer A Neuri Eu queria agradecer A minha produtora Tânia Rodrigues Eu queria agradecer A minha assistente de palco Glorinha Eu queria agradecer Ao Marcelo Daori O Netinho do Ceará E a Sede Music Por estar fornecendo O estúdio Onde é gravado O programa É show com o João Miguel Eu também queria agradecer O meu avô Gosto Barbosa Eu queria agradecer A Edvânia E eu queria agradecer Também aos nossos patrocinadores Que é a Madureira Giovanni Salgados e Cia A Marmitaria Dona Lia E Toque de Amor E até mais E fiquem aí Com Estrelinha do Forró E Eri Souza No programa É show com o João Miguel Tchau E fiquem aí com esse Quarteto Fantástico Uma filha que você me respondia Aparecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha Gostosinha diferente Você é diferente Apenas diferente De todas as bocas A sua é outro nível E tem outras camas Experiência horrível Era pra rodear E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gochoso E caí Mas se você ligar Era pra rodear E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gochoso E caí E se você ligar Eu vou cair de novo A forma fria que você me respondia Aparecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha Gostosinha diferente Você é diferente Apenas diferente De todas as bocas A sua é outro nível E tem outras camas Experiência horrível Era pra rodear E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gochoso E caí Mas se você ligar Era pra rodear E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gochoso E caí Mas se você ligar Eu vou cair Era pra te odiar 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 Doutora Gordão E Adriano Gaglados Tchau, tchau Obrigada, gente Obrigado, João Miguel Obrigada, produção Tamo junto Uh!